Em Santa Maria, primeira-feira de produtos orgânicos, Ana Primavesi promete levar alimentos certificados de qualidade para a mesa dos cidadãos santamarienses e da região. O evento, que leva o nome de uma influente cientista agroecológica brasileira, é promovido pela EMATER em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria. O dia começou cedo, na propriedade da dona Olga e do seu João, na expectativa de mais um dia de feira. Mas a de hoje tem uma proposta diferente. Trata-se da primeira feira orgânica certificada do município de Santa Maria. A iniciativa é promovida pela EMATER RS Ascar, Universidade Federal de Santa Maria e o Grupo Coração Agroecológico. Lá atrás nem era falada essa palavra orgânica, faz pouco tempo para cá, e a gente fez essa adaptação e a tendência é, no geral, mudar total para isso. O mundo está mudando em relação a isso. E a gente em casa começou a produzir aos pouquinhos para a gente, para a família nossa, as crianças que a gente tem aí. E acabou, começou a vender e foi se estendendo e o povo, a satisfação que a gente tem é ter um produto bom para a gente em casa e passar para o consumidor. Basta o consumidor vem na casa da gente buscar e está correndo atrás disso, que é um produto bom. Chegar hoje para a inauguração é uma grande conquista para a EMATER e fundamentalmente para as famílias dos agricultores, que agora constam no Cadastro Nacional dos Produtores Certificados, vão poder comercializar com segurança, estão amparados por uma questão legal de produção orgânica. E também ressaltar a importância dessa venda, desse circuito direto de venda. Hoje a agricultura, a comunicação de produtos orgânicos é uma das cadeias que mais cresce no Brasil. E essa venda direta da feira, mais do que um espaço de comercialização, é um espaço de troca de informações, de valorização desse trabalho desses pequenos agricultores, pequenas áreas. O exemplo é essa propriedade aqui com 12 hectares, onde a família se mantém com qualidade de vida, dando perspectivas de sucessão familiar, dos filhos já gostarem da atividade agrícola, vê uma possibilidade de renda nisso. Então é um circuito onde beneficia os agricultores, é a satisfação de nós, da extensão rural está por trás disso também. E lá na ponta o consumidor que vai ter acesso a um produto com garantia de qualidade, certificado e com uma origem. Essa feira vem só agregar nossos valores para a agricultura familiar. Há muito tempo a gente trabalha com feira e a gente vem tratando a nossa produção orgânica, fazendo com que ela fique cada vez melhor. O nosso objetivo é atingir diretamente o consumidor, o ser humano. E hoje, pense bem você, a gente vê muita coisa, muita doença. Então as doenças vêm de quê? Basicamente elas vêm da nossa alimentação. Então a gente tentou produzir o melhor possível dentro do orgânico para fazer essa nossa finalização para o povo, para o público, para o ser humano, melhorando a saúde e a qualidade de vida da nossa população, principalmente Santa Maria. A primeira feira de produtos orgânicos de Santa Maria, além de ser uma proposta pedagógica, presta uma homenagem especial a Ana Primavesi, ex-professora da UFSM e pioneira nos estudos de agroecologia. A senhora poderia explicar sobre a escolha do nome da feira? Quem foi Ana Primavesi? Então, essa feira recebeu o nome de Ana Primavesi como até uma homenagem a uma pessoa que foi pioneira nos estudos da agroecologia, principalmente porque ela iniciou nessa universidade. Ela fez uma caminhada nos anos 60, 70, aqui em Santa Maria, realizou muitas pesquisas, publicou muitos trabalhos, tem livros editados e publicados e ela realmente foi a pessoa que trouxe para o produtor a percepção do que é o solo vivo, do que é a planta viva, do que é a produção com vida para levar a um alimento saudável para as pessoas. Na ocasião, os representantes das instituições envolvidas ressaltaram a importância da feira, tanto para os produtores rurais quanto para o público consumidor. Essa iniciativa aqui em Santa Maria realmente vem de acordo com a proposta que nós temos de trabalhar com produtos de qualidade e, nesse caso, produtos orgânicos. Se a gente falasse assim, haveria projeto sem a EMATER, eu te afirmo com certeza, não. Até porque foi através da EMATER que eles chegaram a nós. Haveria projeto sem os agricultores? Certamente não, porque tudo que está aqui é resultado do trabalho dos agricultores. E haveria projeto sem a universidade? Talvez também não, porque nós participamos nesse processo e nos colocamos à disposição. E todos os setores da sociedade de dentro e de fora da universidade que se envolveram foram fundamentais para que a gente tivesse hoje a feira orgânica, é bom dizer, ela é uma das ações do projeto de agroecologia, que é articulado pelos produtores orgânicos, pela EMATER e pela UFSM. Quer dizer, então o processo pedagógico é o dialógico, né? E o propósito fundamental dele é como contribuir para o bom andamento e bom funcionamento da sociedade através do trabalho e da geração de renda. Para a Universidade Federal Santa Maria é criar uma nova cultura de consumir um alimento saudável e muito mais do que isso, é de formar pessoas, formar profissionais que vão trabalhar na agricultura orgânica. Então, para nós, isso aí é ensino. Para nós, também é extensão, porque é mudar uma realidade, é mudar um setor de produção. Mas, além da extensão, para nós é pesquisa, porque nós queremos fazer com que a produção de alimentos orgânicos através da pesquisa seja viável. Já é viável, mas que tenha uma maior produtividade, enfim, provando que não é necessário a utilização de herbicida, de agrotóxico, de pesticidas e outros renenos. A primeira edição da feira orgânica Ana Primavesi contou com a presença de mais de 300 pessoas. A ideia é que seja promovida semanalmente no espaço multiuso da UFSM, que fica no campus da instituição. É muito importante ter essa feira aqui e incentivar o consumo de produtos orgânicos, mostrando que comer é um ato político e o quanto a gente está perdendo, desumanizando com essa onda, essa tendência do agronegócio, que incentiva a gente a não pensar no nosso alimento ali, muitas vezes a gente não tem tempo para nada. Isso é um incentivo e eu creio que cada vez mais, mostrando isso e a população conseguindo ter acesso, a gente vai mudar o nosso modo de vida e mudar mesmo a situação do mundo, pensando na natureza, no nosso bem-estar, que é todo um conjunto. Eu acho que é um processo muito importante para a nossa humanidade. Obrigada, gente.